Em uma entrevista ao jornal italiano Il Messagero, uma fonte da Agência Europeia de Medicamentos, a EMA, confirmou um vínculo entre a vacina da AstraZeneca e casos de trombose registrados em pessoas que receberam o fármaco. Marco Cavalleri, diretor de Estratégia de Vacinas da EMA, disse Agora podemos afirmar, está claro que há um vínculo com a vacina que provoca esta reação, mas ainda não sabemos porquê. Ele afirmou que a agência vai se pronunciar oficialmente sobre a conclusão. Há várias semanas foram detectadas suspeitas sobre possíveis efeitos colaterais graves, embora raros, entre as pessoas vacinadas com o imunizante da AstraZeneca. Seriam casos de trombose atípica, incluindo alguns que provocaram a morte da pessoa imunizada. No Reino Unido foram registrados 30 casos e 7 mortes de um total de 18,1 milhões de doses administradas até 24 de março. Há alguns dias, a diretora executiva da agência, Emma Koch, afirmou que não havia vínculo causal com a vacina. Para Paul Hunter, especialista em microbiologia médica da Universidade de East Anglia, entrevistado pela AFP, a evidência aponta mais para a vacina Oxford-AstraZeneca como causa. Como precaução, vários países limitaram a aplicação desta vacina a algumas faixas etárias, como França, Alemanha e Canadá. Para a AstraZeneca, os benefícios da vacina na prevenção da covid-19 superam os riscos dos efeitos colaterais. O laboratório anglo-sueco afirmou no sábado que a segurança do paciente é sua principal prioridade.